Bom dia, alunos! Estamos aqui eu e o professor Esquiba, de Biologia, fazendo comentários sobre a prova discursiva da Federal. Prova boa, né, Luizão? Uma prova que não cobrou tanto conteúdo, não foi uma prova conteudista, mas foi uma prova que fez o aluno pensar com conteúdos que trazem bastante aplicação do dia a dia, com práticas importantes. Cobrando bioquímica celular, material genético, ciclo nitrogênio, que foi uma coisa que a gente bateu muito esse ano, adaptação de vegetais ao ambiente terrestre, das aves ao voo, que é o clássico da zoologia. E contextualizando também, trazendo questões de ecologia junto com zoologia, cobrando excreta de peixe, que é uma questão muito interessante, que trouxe bastante raciocínio para o nosso aluno. E, inclusive, uma troca de alternativas, uma alternativa C, que falava de vírus em cadeia alimentar, que não tinha nada a ver com a questão. Porém, o aluno saberia que essa questão refere-se a uma... assim, né? A questão 2, né, a questão 2 que estava com o serviço lá. Mas ficou nítido o que era a questão que estava fora de lugar, né? E vamos começar um pouquinho sobre essas questões com vocês, então. Fazer um apanhado geral. Vamos discutir a questão 1, que está aqui, ó. Que vai falar de um antimicrobiano, a linizulida, para tratamento de infecções graves, atuando nos ribossomos bacterianos. A pergunta da letra diz assim, A ação do linizulida interrompe qual processo celular na bactéria? Justifique sua resposta. Como a ação do antimicrobiano é no ribossomo, ela interrompe a síntese proteica. O fenômeno da tradução. Na pergunta B, explique as funções do RNA mensageiro e do RNA transportador. Tema muito batido e salarial lá. O RNA mensageiro, ele retira a informação do DNA após o fenômeno da transcrição. Não seria necessário que comentaram o splice, tá? Porque é bacteriano, né? Mas aí você comentaria a função de cada um dos dois RNAs. RNA mensageiro, ele tem os códons que ele copia do DNA. O que é um códon? Uma sequência de três nucleotídeos responsável pelo reconhecimento de cada aminoácido. A função do RNA transportador, pelo próprio nome que já diz, transportar aminoácidos do citoplasma para o ribossomo, onde ali estará o mensageiro para o processo da síntese proteica. Questão muito esperada em vestibulares. Agora vamos pegar aqui o esquema. Número três. Número três. Uma questão muito legal. Uma questão que trabalha com o ciclo do nitrogênio. A gente conversou muito durante o nosso ano. Trouxe artigo científico para a gente discutir a respeito de excreta nitrogenado, entrando na conversão das bactérias nitrificantes. E não era de menos esperar, então, uma questão sobre o ciclo do nitrogênio na nossa prova. Ele coloca um texto falando sobre um ecossistema em que você tem peixes e também tem algas. E em cima desse texto ele joga algumas perguntas. Na letra A, identifique qual a excreta nitrogenada produzida pelos peixes. Peixe, nesse caso, é um ecossistema aquático, água doce, excreta, amônia. E ação das bactérias nitrificantes que gera o produto assimilado pelas plantas. Lá no ciclo do nitrogênio, a gente lembra que existem várias substâncias que no decorrer das conversões podem ou não ser assimiladas pelos vegetais. Nesse caso, ele pede o produto que é produzido, que é formado pela bactéria, que passa a ser assimilado pelos vegetais. E a gente sabe que é o nitrato. O nitrato que passa, então, o último produto das bactérias nitrificantes, é captado pelos vegetais, assimilado e transformado, então, em biomassa. Tá certo? Na letra B, ele pede dois compostos orgânicos nitrogenados que podem ser sintetizados pelas plantas a partir do nitrogênio orgânico, que é o nitrogênio atmosférico. Relacionam diretamente um deles com a constituição das proteínas e o outro com a hereditariedade. Então, respondendo sempre de maneira respectiva, o primeiro composto orgânico que vem da constituição das proteínas são os aminoácidos, que tem o seu grupo amina e que formem todas as proteínas, as enzimas que esses vegetais possam formar e possam produzir. E depois, outro com a hereditariedade. A gente teve na nossa segunda fase vários exercícios sobre isso, a importância do nitrogênio nos componentes orgânicos e tal, e a gente viu que DNA e RNA, que tem tudo a ver com a informação genética, com a questão da hereditariedade, tem os seus componentes, as bases nitrogenadas, adenina, timina, cituzina, guanina, uracila no RNA, e tem o nitrogênio na composição. Letra C, qual a função da fotossíntese nesse sistema de cultivo? A fotossíntese, um conjunto de reações químicas e vegetais extremamente importante para a vida, nesse ecossistema tem duas aplicações. A primeira aplicação é liberar oxigênio para os peixes sobreviver, e a segunda aplicação muito importante é produzir glicose e colocar nesse ecossistema a energia fundamental para que os peixes tenham alimento para sobreviver, ou seja, a função de nutrição. Tá certo? O Luizão agora vai falar com vocês a questão número? Seis. A questão seis. Olá galera, temos aqui uma questão muito esperada, que é uma questão de biologia celular, que envolve mitose, meiose e também genética. Segundo a lei, segregação independente, lembra do quadro de Funê? Então, o comentário é, célula eucarióticas que são divididas ativamente e passam por uma série de estados. Divisão, mitose, meiose. Aí eu perguntei na letra A, uma célula humana diploide, diploide, que está na prófase da mitose. Lembrem, mitose vai contra a igreja, separa os irmãos. Desculpa a brincadeira. Como ela separa apenas os irmãos, não teremos aquele pareamento de cromossomos homólogos característico da meiose. Então, a pergunta, uma célula humana diploide que está na prófase da mitose tem quantos cromossomos? Lembrem, na prófase, a célula já passou pela intérfase, pela fase S. Na fase S, ocorre a duplicação dos cromossomos. Portanto, essa célula terá 46 cromossomos duplicados. Cada cromossomo duplicado terá 46 cromátides também duplicadas, totalizando 92. Cada cromátide apresenta, é formada por uma dupla hélice, por uma dupla fita. Portanto, cada molécula de DNA terá duas fitas. Se eu tenho 92 moléculas de DNA, ou 92 cromátides, eu tenho 184 fitas de DNA. Beleza? Questão B. Uma célula humana que sofreu meiose, diferente da mitose. Na meiose, há o pareamento dos cromossomos homólogos para a redução do número de cromossomos da espécie. Portanto, a célula filha terá exatamente a metade do que existia nessa célula de mitose. O que quer dizer metade? Que ela terá quantas cromátides, quantos cromossomos? Está a ordem aqui, 23 cromossomos simples. Cada cromossomo simples é uma cromática, portanto, também 23 cromátides. Cada cromática, lembrando, é uma dupla fita, quer dizer, duas fitas, 23 vezes 2, 46 fitas de DNA. Inclusive, questão que debatemos no super. Aquela questão lá de cadeia polinucleotídica com radioatividade. O mesmo raciocínio aqui. Na alternativa C, questão inteligente, cobrando segunda lei, segregação independente, um indivíduo duplo, hétero e goto. Como produzimos os grametas? Os grametas, eles vêm de segregação independente. Ora, é só fazer arranjos, lembram, arranjos, com a letra A e uma letra B. São possíveis quatro arranjos. A, B, é um arranjo, 25%. A, B, outro arranjo, também 25%. A, B, um terceiro arranjo, também com 25%. E o último arranjo, A, B, também 25%. Ou seja, 25% para cada um dos quatro gametas que surgem ali. Quantos cromossomos contém cada gameta? Gameta vem de meiose. Meiose reduz ao meio. Portanto, 23 cromossomos simples. É isso aí. Maravilha. E agora, a questão número 6. 6? Não, questão 3. Questão 5. Desculpa, Rari. Questão 5 para a gente. Uma questão bem esperada, muito boa, essa questão de adaptação de vegetais ao ambiente terrestre. A gente falou muito durante o nosso ano, a gente comentou que se fosse cair alguma coisa de vegetal, seria nesse sentido, de plantas ao ambiente terrestre, modificações, adaptações e não era então de surpresa nossa que caísse uma questão dessa. Respondendo às questões propostas, considere os grupos vegetais. Brioca, perigino e anjo. Nossa, o que a gente falou disso daí? Letra A. Escreve que são plantas vasculares e avasculares. Plantas vasculares são plantas que têm vasos de condução. Nesse caso, xilema e fluema. E as plantas avasculares, A, prefixo de negação, que não têm esses vasos de condução. E classifique cada um dos quatro grupos em questão como vasculares ou avasculares. A gente desenhou lá no nosso quadrograma, colocamos vários pontos de aquisições evolutivas e diferenças entre os grupos e a gente destacou que um grande ponto importantíssimo era a mudança que tem de briófita para ptere. Briófita são todas avasculares, os musos, as hepáticas, os antóxicos, pequenininhos, por conta disso, não tem xilema, não tem fluema. São avasculares. Por sua vez, ptere, gímino e anjo são todas plantas vasculares de maior porte com xilema e com fluema. Era isso que tinha que aparecer na tua resposta. Letra B, Araucária, samambaia e pé amarelo são exemplos de quais dos grupos em questão? Então, ele exemplifica e pede para você relacionar esses exemplos aos grupos. Portanto, Araucária é um exemplo de gíminosperma, uma planta do nosso estado, a gente conversou, símbolo, a nossa bandeira aqui de Curitiba, dentro do Paraná, que traz justamente esse pinheiro como um grande exemplo e até sugeri para vocês, dá uma estudada, pode ser que caia inclusive o nome científico. Não apareceu o nome científico, mas veio o nome da nossa árvore aqui, portanto. Samambaia é uma planta de menor porte, embora seja vascular, pertence ao grupo das pteridófitas e amarelo é uma angiosperma, planta que tem flor que tem fruto. E ele pede para você classificar essas plantas quanto à presença ou ausência de flores e sementes. Então, seguindo a sequência que ele coloca para a gente, veja que a sequência que ele coloca não é sequência evolutiva, mas é a sequência que você deveria obedecer. Começando com Araucária, Araucária não tem flor, mas tem semente. Seguindo Samambaia, a Samambaia não tem flor e não tem semente e por último o IP amarelo com flores e com sementes aí, portanto, no grupo das angiospermas. Essa é a nossa coleção, né, Luizão? A gente trouxe aí um comentário para vocês. A gente deseja todo sucesso. Com certeza, nós vamos, foram super bem nessa prova. Podemos dizer que o super gabaritou essa prova? Gabaritou. Gabaritou, né? Foi um super sério. Foi. Foi um feedback entre professor e aluno. Não vou dizer que foi exaustivo porque estudar é prazeroso, mas o aluno que enfrentou de forma séria, tá aí. Se ele pegar o material agora e revisar, ele vai encontrar tudo isso daqui nas nossas experiências. A mesma questão da duplicação do DNA, o símbolo do entrogênio. Sabe, eu acho que o aluno fica feliz e a gente também fica com aquele sentimento de dever cumprido, de um bom resultado, de um bom ano sendo aí, então, trazendo, concluindo com sucesso essa segunda fase. Lembramos do Wilber também com suas maravilhosas aulas, suas dicas, que não fugiram do padrão que nós discutimos aqui. Exatamente. É isso aí. Gente, sucesso pra vocês e até o barro. Até o ganho do ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.